Boa tarde gente, chegando aqui no Parque de Exposição de Aguada Nova, Distrito de Lapão Onde está acontecendo desde ontem os festejos de Aguada Nova Parque criado aí pelo Poder Público aqui de Lapão Está muito lindo, daqui a pouco começam aí as festas E os festejos que acontecem todos os anos aqui em Aguada Nova Era lá no centro de Aguada Nova e o Poder Público criou esse parque de exposição Para fazer essa festa acontecer Mostrar para vocês aqui antes de começar as festas Começar aqui, mostrar para vocês aí o circuito desse belo parque Ali na frente tem um parque de vaquejada Amanhã estará acontecendo aí uma corrida de cavalo E hoje estará sendo apresentado aí os animais Mostrando para vocês aí o circuito da festa Os banheiros químicos ali Oh René velho, estão trabalhando viu Estão trabalhando É isso aí gente Vocês podem estar vendo aí Tudo aí Tudo no asfalto Realmente Aguada Nova está de parabéns viu Poder Público aqui de Lapão Sempre trazendo aí dignidade aqui Para todo mundo em Aguada Nova E com certeza Para todos os povoados de Lapão Festa aí Promete viu Ontem foi recorde de público Aqui em Aguada Nova Hoje com certeza não vai ser diferente Hoje é sabadão aí Amanhã ninguém trabalha E com certeza as festas aí Vai ser top viu Mostrando para vocês aí Parque de exposição Onde está acontecendo os festejos de Aguada Nova Hoje aqui é macio sensação Festa linda viu gente Tranquilidade Muita paz Circuito aqui todo monitorado aí Com câmara de segurança Para levar aí a todos O povo aqui do distrito de Lapão Toda região que está vindo para as festas aqui Curtir essa festa aí com segurança Câmaras aí Aos arredores Dos festejos de Aguada Nova Dar uma mostrada para vocês aí Posto médico Logo aqui na frente E eu com certeza vou mostrar para vocês aí Creio que o parque É logo aqui atrás Parque de vaquejada Vamos aí Junto com vocês aí Vocês junto comigo aí Do outro lado da tela Dando esse passeio aqui Por nossa Aguada Nova Terra Em que eu passei toda a minha infância Valeu o posto médico O poder público que já fez o parque Já com o posto médico aí Para atender toda a população E os festejos Estão aqui O parque Está aqui Já mostrei para vocês o circuito da festa E o nosso parque de vaquejada Muito bem Elaborado Que luxo viu Confesso a todos vocês Que até eu estou surpreso Pela organização Desse belo parque Que nem iria ser Que é uma cidade grande Não tem viu Não tem mesmo Aqui logo mais Vai ter Apresentação aqui Dos animais Com arquibancada Aqui Tudo que tem direito Tem aqui Vocês podem estar vendo aí Que luxo É aqui em Aguada Nova Distrito de Lapão Viu gente Diga-se de passagem Simplesmente Maravilhoso Parque de exposição Aqui de Aguada Nova Do outro lado ali Tem um restaurante Da minha prima Norma Seu esposo Roberto Ambiente também Super aconchegante Com certeza É do outro lado ali Olha que luxúria aí Esse belo parque de exposição aí Criado aí Pelo poder público De Labão É um luxo só Viu Gostei demais Não conhecia Passava só pela pista Mas agora Estou tendo prazer Além de estar conhecendo Mostrando A todos que estão comigo Esse belo parque de exposição Do distrito Da minha Aguada Nova Além de tudo Ali ainda tem um parque Para as criançadas Se divertirem Estou vendo aqui Que tem um parque ali Com alguns brinquedos Para as crianças aí Estarem se divertindo aqui Em Aguada Nova Em Aguada Nova Que beleza Viu gente Está só o luxo aqui Está só o luxo aqui O nosso distrito Da Guada Nova Meu amigo Elio aí O dono do parquinho Muito vento aqui Afinal de contas Nós estamos nos tratando De um mês de agosto É o mês do vento Muito vento Ontem eu fiz lá Um vídeo em IDC Lá da apresentação Lá da Ronda Pessoal Força em ação E minhas imagens Saiu tudo Tremendo Gente Não Vamos ignorar essa parte Porque Estava ventando muito E a gente segurou Um celular na mão Eu estava com Um bastão Que segura o celular Mas não teve jeito Saiu com a imagem tremendo Mas o que vale É que eu mostrei Para vocês aí Toda A movimentação Da equipe Força em ação Manovas radicais Lá em IDC Hoje mostrando Para vocês aqui O circuito Dos festejos De Aguada Nova Agradecendo aí A todos vocês Que estão comigo Que estão me acompanhando Aquele meu Muito obrigado Estou aqui Em Aguada Nova Mostrando Para todos vocês Que me acompanham aí Esses belos festejos Que acontecem aqui Na minha terra Posso falar Terra Natal Foi a terra Que eu fui guiado Onde reside Meus familiares Meus parentes Meus amigos Estão por aqui A festa começa Daqui a pouco Mas eu vim Logo antes Para adiantar aí E mostrar Para todos vocês aí O circuito Dos festejos De Aguada Nova Aquele meu Muito obrigado A vocês Que me acompanham até aqui Se inscreva no meu canal Dê aquele like E ativa o sininho De notificação Estou sempre por cá Meu gente Manda até vocês Novidades Da nossa CDC Da nossa LAPAM Da nossa Aguada Nova E de toda a região Meu muito obrigado E vamos Curtir Essa maior Maravilhosa festa Que acontece Todos os anos Aqui em Aguada Nova Ok É isso aí Muito vento Mas isso não impede Que a gente faça aí Essas filmagens Para vocês Daqui a pouquinho Esse circuito Estará Lotado De gente De toda a região Gente de IDC Gente de Aguada Nova Gente de Lajeiro de Podarco Gente de Rodagem Gente do Eliseu Enfim Toda a região Estará presente aqui Nos festejos De Aguada Nova Hoje com Massinho Sensação Com certeza Uma grande festa Grande movimentação E eu estou por cá Levando até vocês Novidades E aí prima Aí o primeiro Valeu gente Obrigado Até nosso posto trabalho